Beba 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 Vem mamar, vem mamar, vem mamar Vem mamar, vem mamar, vem mamar Vem mamar Vem mamar, vem mamar Quero que você me mama me olhando nos olhos Nem por mamas, 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 mamas doce Vem por mamar, 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 mamar Vem por mamar, vem por mamar, vem por mamar Que mama, que mama Que mama, que mama que mama